Música Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí O easter egg da PPSH no mapa The Dark Shore Pessoal, no mapa eu vou ensinar pra vocês como pegar a PPSH secreta nesse mapa Ela tá escondidinha, não vou dizer secreta absurdamente Mas ela tá escondidinha, eu vou ensinar pra vocês como que pega E claro, cara, antes de qualquer coisa vocês estão vendo que minha voz tá diferente Exatamente pessoal, o microfone chegou como eu disse nos vídeos de ontem E cara, eu tô muito feliz mesmo com a qualidade desse microfone E seguinte pessoal, como eu disse já, esse easter egg é um easter egg bem simples, tá? Eu só tô trazendo ele mesmo porque é uma curiosidade Não vai acrescentar em nada de muito pros easter eggs Pro easter egg principal do mapa, que é o que todo mundo tá correndo atrás Mas acho que já é legal você saber onde fica a PPSH caso você não saiba E aí você já pode conseguir jogar com ela, tranquilo? Então vamos pro vídeo que é bem rapidinho mesmo Seguinte pessoal, pra vocês conseguirem pegar a PPSH vocês vão precisar fazer o caminho dos trilhos Ela vai tá escondida lá nos trilhos e não é qualquer trilho que você precisa ir Na minha gameplay, vocês tão vendo, eu fui pelo estaleiro pessoal E aí vocês vão ter que deixar a plaquinha dessa forma que eu tô deixando na minha gameplay Simples, ativa o trilho e aí vai por todo, faz todo o percurso E aí vocês vão ter que ficar atentos nas paredes onde vai estar a PPSH Ela vai tá bem escondidinha Quando você estiver passando com o carrinho ali perto Você simplesmente aperta o quadrado Como foi na minha gameplay, vocês tão vendo aí E aí conseguir pegar a PPSH Simples desse jeito, ela fica escondida aí Caso você queira fazer peca punch nela Você consegue fazer peca punch, né? Na minha gameplay mesmo eu vou fazer E aí se você faltar a munição da PPSH Você pode comprar tanto nesse mesmo local Quanto você pode pegar a munição na máquina de peca punch Então talvez aí pra vocês que queiram jogar, que gostam muito da PPSH É uma arma legal pra vocês poderem levar, né? Pra suas partidas E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi bem curtinho mesmo Como eu disse, é coisa simples, cara É só pra trazer uma pequena curiosidade pra vocês Não queria deixar passar em branco Queria fazer porque eu gosto bastante dessa arma, né? E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, cara, é importantíssimo Deixe o seu like, se inscreva no canal Como eu já disse nos vídeos anteriores Estamos com a meta de chegar a 10 mil inscritos Isso só é possível se vocês ajudarem a gente aqui Dê aquela moral deixando o like, compartilhando o vídeo E se inscrevendo também caso vocês não sejam inscritos Pra gente poder chegar a 10k de inscritos Pra liberarmos aí a ferramenta comunidade Beleza, pessoal? Nesse vídeo é isso Como eu disse Deixe o seu like Se inscreva no canal Um abraço a todos Valeu E... Fui!